Vamos lá gente, vamos lá, vamos aí Roberto, eu vou gostar igual Sabe, hoje o tempo não te vejo Cada vez você me sente Mas eu gosto de você, porque Sabe, eu pensei que foi me forte Sabe, eu pensei que foi me forte Mas eu acho que foi me forte Mas eu gosto de você Você me ouvir Eu sei que é a verdade, não é? Vamos lá gente, eu acho que é o que é o que é o que é o que é Se no começo vai te dizer Se você quiser, você é o melhor Se eu for conto em seu peso Só que tudo se tornou E já o de agora não se fez Vai lá, Roberto! Vai, salve! 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 Se eu aparecer Foi saudade ver Se for a minha coisa Porém Falei o que deu de mim Foi saudade de mim Foi saudade de mim Foi saudade de mim Foi saudade de mim Se troca a minha solidão Foi saudade de mim 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 Foi saudade de mim